Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Flávio aqui do canal Trouxetaria Oficial. Hoje, na resenha de hoje, eu vim falar sobre o vestidinho que eu dei aula pra vocês hoje pela tarde, a uma hora da tarde. Então, se você ainda não assistiu o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo sugestões de vídeo pra gente tá fazendo pra vocês, pra gente tá colocando mais pra vocês, tá bom? Mais conteúdo. E também, se você ainda não assistiu a videoaula, vou tá deixando aqui em cima nos cards pra vocês e também aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado nos comentários, tá bom? Na aula de hoje e na resenha de hoje, eu vim falar um pouquinho daquele vestido que eu fiz, que todo mundo gostou, que espero que você faça. Se você fizer, entre em contato com a gente, manda as fotos pra gente ou pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelas nossas mídias sociais, tá bom? Então, se você quer saber sobre a resenha da aula de hoje, quer saber sobre fio, quer saber sobre preço, quer saber sobre tamanho, então fique ligadinho que a gente vai falar tudo na aula de hoje. Então, pessoal, aquele vestido que eu fiz, aquele tamanho de pala, aquele tamanho de agulha e fio, é pra de dois a três anos. Mas, Flávio, eu tenho uma neta de cinco anos, eu tenho uma filha de dez, como que eu faço do tamanho deles. Você vai pegar uma medida de ombro a ombro, vai fazer a correntinha, depois você vai duplicar a correntinha, né, e vai medir, porque essa pala tem que ser de ombro a ombro. Você fez isso, depois é só você seguir a receita todinha, a receita todinha, como tá no vídeo, tá? Aí, o tamanho até a cava, você, claro que você vai ter que aumentar, depois vocês vão ter que tirar a medida até a cava, depois você tem que tirar a medida de conferência de braço, e isso tudo eu explico sempre em vídeos, né? Então, assim, não adianta eu ficar martilizando isso. Depois, Flávio, mas com qual linha eu posso usar? Eu aconselho você a usar todas as linhas que vocês quiserem 100% algodão. Mas por que isso, Flávio? Você pode usar tanto as mais finas, tanto as mais grossas. Isso depende de você. Aí, claro, você vai colocar uma agulha proporcional ao tamanho da linha, porque você pode tá fazendo. Você pode tá fazendo com uma linha com tex 150, ou com fio com tex 295, ou 370, ou fio 3, fio 4, fio 6. Isso vai depender de você. Aí vai depender de qual é a proposta de vestido, onde ela vai usar o vestido, pra você conseguir adaptar isso dentro do vestido. Tá. Aí, você pode também fazer com cor única, ou você brincar, fazer o vestido branco, porque tem uma rendinha aqui nele preta, ou assim, você pode brincar inúmeras cores, né? Então, assim, ele... Eu vendo aqui em São Paulo ele, em média, vamos só falar em média, tá? De 150 reais, que é 149,90, a 199,90. Ele é um preço super bom, eu aconselho fazer isso, porque... Ele... Depois vem um forro por baixo, ele é um vestido trabalhado, um ponto abacaxi, excelente pra vocês, eu falo. É um... É um vestido que é fácil venda, porque eu vendi muito dele, muito, muito, muito. Porque se você fizer em cor neutras, ou roxo, vinho, marsala, branco, você sim... Assim, é fazer, postar e vender. Então, é muito legal. E assim, aí eu falo, nossa, Flávio, mas como que eu posso botar preço nisso? Eu quero colocar o preço justo? Assiste a minha aula de amanhã, a dica de amanhã, porque amanhã, eu vou soltar a dica pra vocês de como você... É... Colocar o preço certinho na sua peça, assim, passo a passo. É o que você precisa colocar no preço, quais são os gastos que você tem que colocar, quais são as contas que você tem que fazer. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, tá? Então, assim, hoje é uma resenha bem rapidinha, assim, bem rapidivupte, não tem muito o que falar, porque a aula tá ali. Eu vim falar sobre... Só pra tirar as dúvidas, pra um monte de gente não ficar falando, nossa, mas eu quero aumentar. É só pegar a medida de ombro a ombro, só, e seguir a receita, tá bom? Então, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se for possível, assista os anúncios, que isso nos ajuda muito aqui no YouTube, tá? E se você ainda não é membro, quer se tornar membro do canal, também, é só colocar aqui na opção seja membro, que você vai estar ajudando a expandir essa arte do crochê, tá bom? Eu agradeço demais vocês pelo carinho, pela atenção, por cada vídeo que eu posto, vocês assistem, por cada live que eu faço no Flávio de Rocher Oficial, vocês assistem. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo. Eu só tenho, ó, a agradecer vocês de coração. Eu estarei aqui amanhã, às 9 horas da manhã, com as dicas, tá? Um beijão. Ah, e lembrando, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Todas as informações que precisa, tem as playlists, estão todas aqui, tá bom? Então, basta você ir ali, se inscrever, e também acompanhar as playlists, tá separadinha, todinhas por tema, tá bom? Um beijão, e até amanhã, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau. Beijos.